Opa, Kito. Tem como fazer votação ao vivo? Tem. Posso sugerir um experimento mental? Vamos lá. Tu vai participar. Claro. Ativamente. Tá bom. Vamos supor, e vocês também, chat, e eu já vou explicar as opções. A gente vai colocar um botão na lua. Um botão, literalmente, um botão, tipo, pra apertar, assim, pá, apertei um botão. Na lua. Lá vai ganhando. A lua também. Tem um botão na lua. Eu vou, imaginem que eu tenha uma barra de ferro sólido que vai daqui até o botão. Quando eu tô assim, eu tô segurando a barra que vai até a lua com o botão. Tô empurrando pra cima. Não, ainda não empurrei, calma. Tá segurando sua barra. Tô segurando só. Digamos que ela tá nessa distância daqui do botão. Ah, tá. Não encostou ainda. Não encostou ainda. Ah, tá aqui. Isso aí, tá assim. Agora... Ô, Vila, acho que tu podia desenhar, né? Eu acho que... Acho que é uma jogada mais correta, né? Essa é um rosto feliz. Assustado. Emoji, assustado. Ok, feliz. Esqueceu o botão na lua. Boliche, bola. Ah, tá. O botão. Agora virou aquele jogo que a gente adivinhou que ele tá desenhando, né? É. Tudo que a gente descreveu. A gente não sabe. Aí tem lá uma barra. Não encostou no botão ainda, é isso? Ok. É assim que eu tô agora, tá? Tá. Nós todos estamos assim agora. O que eu vou fazer? Eu vou mover a barra em direção ao botão. A pergunta é... E aí tu pode fazer as opções da votação. O botão vai ser... No momento que eu fizer assim, aqui na Terra, o botão vai ser apertado instantaneamente ou ele vai demorar mais tempo pra ser apertado. Tá. Só duas opções? São só essas duas opções. Tá. Eu fiz isso. Já aperta o botão ou demora um tempinho? É. O botão tá na lua e tu tá na Terra. Mas a barra é de metal sólido. Ferro sólido. Deixar um tempo, né? Sim. Tá. Deixa a galera se divertir. É um experimento mental ao vivo. Tá. Se tu quiser ir falando em voz alta, tua linha de pensamento. O Paquito deve estar muito feliz ali agora. É. Ele deve estar... Ele deve estar... Eu vou trazer a conversa o Leni, que é um especialista em bastões e botões. Vamos lá. Você sendo o especialista em bastões e botões, Leni, o que acontece se você empurra esse... Bastão pra cima, ele automaticamente já clica ou demora? Bom, na minha opinião, eu acho que automaticamente ele já clicaria. Porque isso é um bastão sólido. É. Então, ele já está próximo àquele botão. Mas ele é muito grande. Enquanto isso, no privado, eu vou mandar um vídeo pro Paquito pra ele mostrar depois, tá? Fechou. Cara, que doideira. Paquito, você provavelmente já sabe a resposta. Já sei. Cara. Porque não é... A luz, ela demora um tempo, né? Pra sair do sol, chegar aqui, demora uns minutos daqui. Mas se é uma barra... Não tô disparando, eu tô... Nossa, cara. Paquito, está na vossa caixa de mensagens do ZipZop. Tá. Então, ok. Nós temos um voto, por enquanto, pro time instantâneo. Que é o topo instantâneo. Eu vou ser do contra, eu vou falar que demora um tempinho. Tá. Como é que tá as votações no chat aí? É. Ó, aqui temos 411 votos. E tá 38% falando que apertem instantaneamente. E 62% falando que não apertem instantaneamente. Tá mais próximo do que eu imaginei que estaria. O nosso amigo Marcelo D2 diria que ele vai apertar agora ou não? Vai apertar. Mas vou apertar. Entendi. Tá devagar, hein, Paquito? Ele tava pensando em outra coisa. Eu tô devagar porque eu apertei antes de vir. Tá. Quer deixar isso daí? A gente vai pro outro assunto e depois volta? Ou já quer agora? Tu que manda. Tô por vocês. Tá. Então, vamos deixar isso daí, né? Vamos deixar mais gente votar. É, deixa a galera aí. Deixa a rola. Eu vou no banheiro enquanto isso. Vai lá, vai lá. Tchau. 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 Tchau.